Gustavo Segré, como é que você vê essa violência que acaba ganhando os campos também do Rio de Janeiro quando a gente fala das torcidas, numa final que deveria ser de festa, mas que já tem tensão antes mesmo da partida acontecer? É complicado, Evandro, porque além da situação esportiva, que sempre teve rivalidade entre Brasil e Argentina e as equipes de cada um dos países, estamos falando de duas torcidas que são bem nervosas. De fato, um dos problemas é como os torcedores de Boca Júnior estão sobrevivendo. E parece que eles estão tentando vender coisas que levaram da Argentina e não estão se comportando bem, os meus compatriotas. Tanto é, e o Piperno poderá falar muito mais sobre isso, que a Conmevô chegou a pensar em fazer a partida sem as torcidas, para tentar evitar qualquer situação que possa complicar a paz nesse dia e nessa final. Recentemente, a Conmevô confirmou que vai ter torcidas, autorizaram a participação de ambas torcidas, mas a situação não parece simples. Inclusive, o líder da Barra Brava, como se disse na Argentina do Boca Júnior, ameaçou que ele vai tomar repressálias contra os torcedores do Fluminense por causa dessas agressões que sofreram. Então, parece que a situação não vai ser fácil.